Vamos conversar sobre a língua dos Elfos Cinzentos, criada por Tolkien com inspiração no galês, que se tornou ainda na Primeira Era a língua franca de elfos, anãos e homens? Michael Vannin, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do novo quadro do canal UTT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do UTT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se vocês quiserem fazer parte da Membership do UTT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido aqui semanalmente. Eu particularmente adoro as lives exclusivas para membros, em que qualquer um pode, se quiser, ser chamado e aparecer aqui na tela ao vivo. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Todo o seu apoio é essencial para fazer crescer ainda mais esse que é o maior canal toquianista em língua portuguesa, certamente um dos maiores, se não o maior, do mundo em quantidade de vídeos de qualidade sobre o assunto. Neste TT Languages nº 2, falaremos sobre o Sindarin, língua élfica criada por Tolkien com inspiração no idioma do País de Gales, um dos preferidos do professor especialmente no que se refere à sua fonologia. Ela era a língua dos chamados elfos cinzentos, o Sindar, parte dos Teleri que chegaram até o Grande Mar, mas se recusaram a fazer a travessia rumo às Terras Imortais. Era, em grande parte, o povo de Elu Thingol, que, ao lado da Maia Melian, foi o rei de Doriath e pai de Lúthien Tinúvian. Após a destruição das duas árvores, o roubo das Silmarios, e toda a confusão criada por Fëanor e seus filhos no infame Fratricide de Uraqualonde, os Nóldor exilados na Terra-média adotaram a língua dos elfos locais. Isto ocorreu, em parte, porque Thingol, muito magoado com o massacre de seu povo em Yaman, proibiu o uso do Quenya em toda a extensão do seu domínio em Beleriand. Os Nóldor passaram a utilizar o Sindari como língua do dia-a-dia, inclusive traduzindo seus nomes para o idioma adotado. Temos, por exemplo, Finarfin, pai de Galadriel, cujo nome em Quenya era Arafínue. Seu filho Angrod era Angarato originalmente, e seu neto Orodreth, pai de Gil-galad em uma das versões do Legendário, se chamava Artaresto em Quenya. Vocês podem descobrir mais sobre como os elfos recebiam seus nomes de seus pais e pares no TT número 681 indicado aqui do meu lado e com o link na descrição deste vídeo. O Sindarin também passou a ser uma língua franca dos abstantes do noroeste da Terra-média, mesmo após a ruína de Beleriand. Elfos, anãos e humanos a utilizavam quando desejavam se comunicar uns com os outros. É nessa língua que Celebrimbor, neto de Fëanor, grande artesão e criador dos Anéis de Poder na Segunda Era, fez a inscrição nas portas de Durin, portão ocidental para o reino dos anãos de Khazadum ou Moria. Por onde passaram Frodo, Gandalf e o resto da Sociedade do Anel em 13 de janeiro do ano de 3019 da Terceira Era. Quais são as suas principais características e como a podemos distinguir do Quenya sobre o que falamos no vídeo anterior deste quadro? Ao contrário do que ocorre no idioma dos Noldor, no Sindarin as palavras são em geral mais curtas. Se no Quenya quase sempre deve haver uma vogal entre duas consoantes no meio de uma palavra, no Sindarin combinações mais complexas de consoantes são esperadas e extremamente frequentes. Temos assim palavras como Silivren, cintilante, Galadriel e Anfáuglith, poeira sufocante. Em Sindarin também são muito comuns alguns sons inexistentes em português, indicados pelos dígrafos TH, DH e CH. Os dois primeiros indicam sons muito comuns em inglês, pronunciados com a língua entre os dentes. TH é o som que se ouve em think, pensar ou thing, coisa. Ao passo que DH é a versão sonora dessa consoante, como em that, aquele, ou then, então. Já CH equivale ao som gutural bem comum em alemão e espanhol, em que é representado pela letra J ou Rota, em pájaro, pássaro, ou jamón, presunto. Exemplos. TH Fingol, Doriath, Elbreath, o nome em Sindarin de Varda. DH Maidros, Edel, elfo, e Hadodrond, tradução direta de Khazadum ou Moria. CH ECHANT, passado do verbo fazer, fez, e ORCH, ORCHE. É uma língua com uma gramática extremamente complexa, em que Tolkien reproduziu muito do que o fascinava nas línguas célticas. Um exemplo disso é a formação do plural das palavras, que não se faz, em grande parte dos casos, pela simples aposição de um sufixo, como ocorre em português, mas pela mutação das vogais internas aos substantivos propriamente ditos. Uma pequena demonstração dessa característica. ANON, portão, porta, fica no plural ENNUN. AMON, colina, morro, como em AMONSUL, colina do vento, fica EMUN, como em EMUNMUEL, local perto do qual a sociedade do anel se desfez. ARAD, montanha, no plural se torna ERED, como em EREDLUIN, as montanhas azuis. E ADAM, homem, se torna EDEIN, daí o plural de DUNEDAN, que é DUNEDEIN. Nós exploraremos mais as características fascinantes dessa língua élfica com calma nos vídeos futuros deste quadro no TT. Por ora, terminemos com a já referida inscrição no Portão Ocidental de Mória, conforme descrita por Tolkien na Sociedade do Anel, no capítulo Uma Jornada no Escuro, páginas 431 e 432, do box preto de capadura da HarperCollins Brasil. Notem os muitos encontros consonantais, as palavras mais curtas e sons característicos como TH e CH. ENIN DURIN ARAN MORIA, PEDO MELON AMINNO, IM NARVI HEIN ECHANT, KELEBRINBOR O EREGION TEITANT ITHIU HIN. A tradução em português, AS PORTAS DE DURIN, SENHOR DE MORIA, FALA, AMIGO, E ENTRA, EU NARVI AS FIZ, KELEBRINBOR O EREGION DE AZEVIN DESENHOU ESTES SINAIS. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. E se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do canal. Mais uma vez, considerem fazer parte do membership do TT e deixarem um valeu demais nesse vídeo também. Nos vemos na semana seguinte. Namári, é?